Boa noite Chico, você tá bom? Chico, algumas perguntinhas pra você, ó. A Super Meteor aí já foi lançada, né? E... Primeira pergunta. Quando ela chega no Brasil? Segundo informações, quando ele lendo em sites, em canais do YouTube, segundo semestre de 2023. Será isso mesmo? Outra pergunta. Qual o valor? Segundo o Daniel Albini e outros canais, 33, 34 mil reais. Será que é isso também? E terceiro, o que a Royal Enfield Brasil tem que fazer em se tratando de marketing para expandir as vendas dessa Super Meteor? O que ela terá que fazer? O que você acha aí? Não dá muita dica não, só fala mais ou menos por cima aí pra... Pra não dar muita dica pro pessoal de marketing da Royal aí. Beijão. Deixa eu mostrar aqui a Super Meteor 650. E essa é a versão Tourer, né? A versão que vem com bolha alongada, Sissibar e esse... Alforje rígido lateral. Não sei se ela vai chegar ao Brasil com esse alforje rígido. Eu acho que não, tá? Eu falei que sim no vídeo, mas eu acho que ela não virá com esse alforje lateral rígido. E nem com esse protetor horroroso, muito menos com esse farol auxiliar também de péssimo gosto. Mas acredito que ela venha com a bolha e esse Sissibar, tá? E eu achei linda a moto. A Super Meteor ficou linda, ficou de extremo bom gosto. Achei cabriocrática mesmo, tá? Vocês veem a plataforma, tem uma plataforma... Tipo uma plataforminha aqui, ó. Pro Garupa. Também aqui o... Não é bem uma plataforma, né? Mas a pedaleira, tanto do Garupa quanto do piloto, bem confortável mesmo. Achei bem legal. E eu entendi lá... O Dan até me mandou uma mensagem hoje. Quero mandar um beijo pro Daniel Beni, meu amigo Daniel, do canal Motodiário. E o Dan até me mandou uma mensagem hoje, conversando. Ele fez essa regrinha de três lá, com valor e tudo mais. E a gente tá sempre trocando ideia. Eu, ele, o Bil, estamos sempre conversando. Eu concordo com o Daniel, tá? Só que eu vou na linha da faixa dos 30 aos 35 mil reais. E essa faixa, eu já venho cantando essa pedra já desde o ano passado. Desde o ano passado, do final do ano passado, início desse ano, que eu venho cantando que a Super Meteor, ela vai chegar na faixa dos 30. Na época eu falava 30, mas agora eu já subi pra 35, eu já falava dessa faixa. Por quê? Porque estamos com inflação, gente. O país tem inflação, tem o dólar, o dólar está oscilando. Nós teremos aí problemas ainda com semicondutores, com valor de commodities. Enfim, tudo isso tá oscilando muito. E teremos aí um 2023 muito complicado, quando se fala no mercado externo. Então, não acredito que essa moto chegue por menos de 30 mil reais aqui no país. E acredito que ela fique aí, como são dois modelos e sete cores, eles podem aqui no Brasil colocar três variações de preço, como tem na Meteor 350. Então, acredito que o pensamento do Daniel tá muito próximo. Não funciona muito bem na regrinha de três que o Dan fez, mas dá pra ter uma luz. Por que que não funciona muito bem nessa regra do Dan? Na regra, tá? Vai ser esse valor aqui, porque ele faz as continhas lá. Porque tem outras questões aqui de impostos que o Dan não tem como calcular certinho. E a questão que as motos da Royal, elas são subsidiadas. Então, elas vêm pra cá num valor mais alto, mas a Royal, ela vende abaixo do valor dessas motos que, quando no final vem com imposto e tudo mais, a Royal ainda vende com um valor mais baixo. Então, elas rodam aí com, entre aspas, prejuízo. Então, essas motos, elas são bem mais baratas do que elas deveriam vir com todos os impostos e a margem de lucro pra poder fazer a Royal girar. Então, a Royal, ela acaba sendo, a Royal Brasil acaba sendo subsidiada pela Royal India pra poder rodar, mas a Royal Brasil ganha em cima das peças e dos serviços, tá? Porque a garantia é de três anos, né? E eles ganham em cima disso. Então, acredito que essa moto, mesmo chegando num preço de 30, 35 mil reais, ela vai ser um sucesso. Teve gente comentando, e que eu acho válido o comentário, mas eu acho um comentário muito fora da caixinha, dizendo o seguinte, ah, se ela custar 35 mil reais, é melhor pegar uma Vulcan. Pô, como assim é melhor pegar uma Vulcan, galera? Eu até concordei com alguns comentários, achei... Porque tá valendo, né? É o comentário, é a opinião da pessoa, mas, pô... A Vulcan é 15 mil reais mais cara, galera. Foda pra vida, povo. É praticamente 15 mil reais mais cara, 10 a 15 mil reais mais cara do que o que nós estamos especulando do preço dessa moto. E essa moto, ela é muito mais interessante, ao meu ver, tá? Ao meu ver, eu acho ela muito mais interessante do que a Vulcan. Mas aí é a minha visão, ok? É a minha visão. Porque eu acho a Vulcan não me agrada. A Vulcan não me agrada. Não que a Vulcan seja pior do que essa moto, que ela não é. A Vulcan é melhor. Mas não me agrada em nada a Vulcan. Eu não teria uma Vulcan. Eu, particularmente, não teria. Porque é uma Custom que não me agrada. Mas é melhor, tá, gente? Mas, você pagar 15 pau a mais, não pago. É melhor ficar nessa moto. Então, é uma moto que ela vai fazer o mercado das Custom, das Cruises aqui no Brasil, despencar. Principalmente as Cruises, as Custom, Mad Max, as velharia, né? E pode ser, não estou dizendo que irá. Pode ser que a Kawasaki, ela faça uma pequena modificação no valor. Pode ser, pode ser que não. Porque a Kawasaki, ela sabe que a moto dela é superior em cavalaria, em torque, em qualidade e acabamento. Ela sabe disso. E a própria Kawasaki tem a sua margem de lucro e tudo mais. A não ser que, realmente, a Kawasaki tome muita pancada e tenha aí uma perda significativa nas vendas da Vulcan 650, pra fazê-la acordar e dizer assim, não, tá, vamos brigar. Vamos botar aí um bônus legal. Aí sim, mas só o tempo dirá, tá? Essa moto, ela vai demorar ainda, pelo menos, pouco menos aí de 12 meses. Vamos botar 12 meses aí pra chegar aqui no Brasil. Vai demorar ainda um pouco. E o que a Royal precisa fazer pra vender essa moto? No marketing? Ela precisa, o marketing, eles precisam parar de ficar querendo, eu acho que a Royal Brasil, ela já iniciou um bom, o marketing já começou a melhorar aí nos seus posicionamentos, mudando os seus embaixadores, né? Porque foi um fracasso o início de tudo, né? Com exceção do Guilherme, que eu acho que o Guilherme sempre representou muito bem. Eu não sei nem se o Guilherme, do canal Moto Relax, se ele era, de fato, um embaixador. Mas, na minha opinião, o Guilherme é, sem dúvida, um cara espetacular, um cara que sempre falou a verdade das Royal, sempre foi, inclusive, me convenceu da Himalayan. Eu gosto muito do Guilherme. É um cara que sempre foi muito honesto, mesmo sendo um cara apaixonado pela marca, sempre foi um cara honesto e um cara muito sensato. O resto, que era embaixador, os embaixadores, homens e mulheres, tudo um bando de façante, pilantra, tá? Que cagou a marca, sujou a marca e a marca hoje nem quer mais conta com esses caras, tá? Só concessionários têm relações com esses caras. Assim como a marca também nunca quis conversar comigo e um concessionário conversa comigo, que é o Royal Field Campinas, que é meu patrocinador. E esses ex-embaixadores e pessoas que tinham contrato com a Royal, hoje também estão escanteados a só conversar com concessionários. A marca não se vincula mais a esse rebanho de desgraça, com exceção do meu querido Guilherme, que é um cara que realmente merece o meu respeito, o nosso respeito, que eu gostaria muito que fosse uma das pessoas que representasse a Royal aqui no Brasil oficialmente. E a Royal tem tentado mudar essa ideia colocando pessoas novas para poder representá-la aqui no Brasil, mas ainda peca querendo colocar a gente meio desconectada com o público que a Royal busca. A Royal quer fazer coisa meio yuppie, sabe? Botar a galera que tem... Sei lá, a galera descolada, sabe? E não é isso. Eu acho que a Royal tem que se aproximar mais das pessoas comuns. Mas, gente, tudo isso é conceito de marketing. Eu não estou afirmando que a Royal está errada. Eu acho que a Royal tomou um caminho interessante, um caminho bom, desde que mudou os embaixadores. Colocou um skatista, cozinheiro, uma moça que anda de cavalo, outro rapaz lá que é... Esqueci lá. São várias profissões, pessoas distintas e pessoas que têm sua influência em diversos mercados. Enfim, e começou bem. Então, eu achei massa esses novos embaixadores. Achei legal pra caramba. É um bom recomeço da Royal. Mas, aí vem o meu ponto de divergência como publicitário. E aí, é só uma opinião mesmo. Não estou dizendo, ah, a Royal está fazendo tudo errado. Não, não. É uma opinião. Eu acho que a Royal podia conversar com todo mundo. Podia conversar, além de fazer os embaixadores diversos, como eles estão fazendo, é tentar se aproximar mais de pessoas comuns. Pessoas que estão acostumadas a ter aquela moto lá. Não estou falando de gente que vai pegar moto pra trabalho, porque o Royal não é moto pra trabalho. Mas pegar aquele público que tem hábito de só ficar na Honda e na Yamaha, e sempre quis ter uma moto custom, e falar com aquela galera. Falar, você quer se deslocar pro trabalho? A Royal é uma moto pra se deslocar pro trabalho. Você quer ter uma moto pra rolê no final de semana? A Royal é uma moto pra rolê no final de semana. Então, tem que fazer uma campanha mais focada nas pessoas comuns. e não em gente descolada, gente que usa camisa quadriculada, usa coque no cabelo, barbão, sabe? Ou a galera que anda de... sabe? Sabe? Gente descolada. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que não é esse o caminho. É fazer uma campanha focada pra gente comum. Normal. Normal. Sabe? Sem querer fazer muito yuppirismo. Sabe? Hypismo. Galera do hype. Galera yuppi. Eu acho que não é esse o caminho. Mas a Royal tá num caminho legal. Tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.